Oi Cleonice, boa tarde, tudo bem? Vou mostrar para você o melhor resumo aqui, o mapa na planta do condomínio mesmo. Então vamos lá, para você conhecer a planta, quando eu te mando ela, ela fica invertida. Aquela ali, a área quadrigulada em verde, representa a área de reserva, essa área em branco, também a área de reserva é mata. Esse quadrigulado aqui em azul representa o lago. Esse condomínio tem uma orla aqui, que já está pronta, essa a gente já vai visitar lá e está aguardando autorização para ter uma outra aqui. Na quadra 4, no lote 18, aqui a gente vai ter outra orla, tá bom? Então, para você entender, a portaria do condomínio é aqui nesse quadrigulado, esse é o único lote comercial daí. Para chegar no condomínio, a gente vem por aqui, ok? Então, essa é a primeira quadra, é quadra 1, quadra 2, quadra 1, quadra 2, quadra 3, quadra 4. Daí volta aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, essa aqui é o lote 3 da quadra 12, é a área de lazer do condomínio. Vai ter churrasqueira, pergulado, toda a área de lazer vai ser aqui, tá bom? Então, 13, 12, daí a 13 está aqui, 13, daí volta aqui, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É a mais cara do condomínio, aquela margeia toda, aqui é muito alta, tem muita vista para o lago aqui, é muito bonito. E 21 aqui, esses são os últimos lotes da quadra 20 e o último lote da quadra 21. Aqui é estacionamento, onde vai ter banheiro para uso, então o pessoal está no banho aqui, vai deixar os carros aqui, porque não dá para ficar parado aqui. Não pode, até que pode, depois que o condomínio decidir como é, tem uma área muito boa para estacionar ali, beleza? Então, é isso, os lotes baratos, eu mandei para você, os de R$4,99, é o lote 7 e o 8 da quadra 2. São bem bacanas esses lotes de R$4,99. Esse aqui é um lotaço, lote 10 da quadra 1, R$5,99. Top esse lote, bem planinho, bem bonito mesmo. E daí, esse que eu te mandei na foto e no vídeo, é que eu levei um cliente de Anapos lá, semana passada, R$649, mas ele ia comprar junto com o irmão, daí não deu certo lá, beleza? Por isso que eu te mandei esse material, a gente fez aí um dia desse, tá bom? Qualquer dúvida é só me falar.